Essa é uma terra de um deus mar De um deus mar que vive para o sol E esse sol está muito perto daqui Vem e veja tanto quanto pode se curtir Linda terra para mãe gentil Belo cai o sol sobre esse rio E esse rio também está perto daqui Vem e veja tanto quanto é nosso potenji Sempre que estivesse por aqui Não observasse o nosso ser Nem aproveitasse o lindo olhar ao céu Venha pois não dá pra dizer tudo no papel Curte-se aqui ao natural A natureza espalha o nosso chão Estou cantando a terra que é o meu viver E acontece que eu estou cansando de dizer Que aqui não tem avenida São Paulo Nem tem o mesmo padrão Que se tem por aí Coisas que não tem em todo canto E não se deve exigir Isso é Natal Ninguém se dá muito mal Como dizem pessoas quase sem se sentir Linda baby, baby linda Volte sempre a mim Sempre que estiveste por aqui Não observaste o nosso ser Nem aproveitaste o lindo olhar ao céu Venha pois não dá pra dizer tudo no papel Curte-se aqui ao natural A natureza espalha o nosso chão Estou cantando a terra que é o meu viver E acontece que eu estou cansando de dizer Que aqui não tem avenida São João Nem tem o mesmo padrão Que se tem por aí Coisas que não tem em todo canto E não se deve exigir Isso é Natal Ninguém se dá muito mal Como dizem pessoas quase sem se sentir Linda baby, baby linda Volte sempre a mim E não tem o mesmo aqui Entre взbrança eảng